Imagens ao vivo de Presidente Prudente do temporal, hein? Olha que chuva forte caindo lá na cidade de Presidente Prudente, o céu encoberto, nuvens escuras, né? A Lucie falou pra mim que não tá chovendo lá na TV, né? Mas, do jeito que a coisa tá, pode ser que daqui a pouquinho chove, hein, Lucie? Por acaso você não vai passar lá no Parque do Povo com o teu carro a hora que você sair aí da Band, né, Lucie? Opa, não pretendo passar por ali não, viu? Mas, olha, eu falei pra você que aqui na TV não tá chovendo, continua não estar chovendo, mas já começou a ventar bastante, então provavelmente essa chuva deve tá chegando já aqui pro lado da Zona Leste, né? A TV que fica na Zona Leste, provavelmente essa chuva deve tá acontecendo aí, né, lá ali pro lado do Parque do Povo, Zona Oeste da cidade, né? Mas, por enquanto, aqui na Zona Leste ainda não tá caindo água, mas a gente já viu aí nas imagens que já tem alguns pontos aqui da cidade que tá chovendo, inclusive, Fábio, deixa eu já alertar o pessoal, tem previsão de chuva pro fim de semana, viu? Então, o pessoal que pretende aí pular carnaval, é bom levar uma capa de chuva, levar um guarda-chuva, porque tem previsão de chuva sim, viu? É, já entra na onda do frevo, né? Já leva o guarda-chuva lá e já pula carnaval com o guarda-chuva, vai parecer que tá dançando frevo, né? E pra quem vai curtir carnaval, pode chover, pode fazer sol, é, fazer frio, pode fazer calor, o cara não tá nem aí, ele quer curtir o carnaval do jeito que dá, do jeito que tiver que ser, né? Claro, com responsabilidade, prevenção, consciência, pra não ter dor de cabeça depois, viu? Tá bom? Então, estamos combinados assim, vai chover? Pode curtir do jeito que você quiser, mas com responsabilidade. Olha só, teve um caso aí de um acidente grave registrado lá no Oeste Paulista, um homem morreu nesse acidente entre um carro e uma carreta. A batida foi durante a madrugada em Tassiba, que fica ali pertinho de Prudente. A Lucy Castro tem as informações pra gente e as imagens, infelizmente, uma morte, Lucy. Pois é, Fabiano, tava até lendo o boletim de ocorrência desse acidente, né? E quando a gente fala acidente entre carro e caminhão, geralmente a gente já imagina que a pessoa que tá no veículo, o impacto acaba sendo maior, né? Só que nesse caso, a carreta, o impacto foi tão forte que a carreta acabou tombando ali na via, impossibilitando ali tanto o trânsito de ir quanto de vir. Ela ficou meio que atravessada ali na rodovia e acabou impossibilitando aí a passagem de veículos, né? Como você disse, um homem acabou morrendo no local. Esse homem de 31 anos, ele estava no automóvel. Quando a perícia foi acionada, o que deve apontar o que provocou esse acidente, mas a batida foi uma batida frontal. Ou seja, o carro e a carreta bateram de frente ali na rodovia José Jacinto de Medeiros, na cidade de Itaciba. Uma equipe foi acionada para atender esse acidente de trânsito aí, que além da batida também teve o capotamento dessa carreta. Ainda segundo a polícia, o condutor do carro, ele não resistiu aos ferimentos e foi constatado o óbito ali mesmo no local. Já o motorista da carreta, um homem de 45 anos, que é morador de Apucarana, ele foi socorrido em estado grave, com ferimentos graves, para o Hospital Regional de Presidente Prudente. Ainda segundo a polícia, Fabiana, essa rodovia ficou interditada aí até por volta do meio-dia, quando ela foi liberada para os motoristas passarem. Pois é, né? A gente tem as rodovias maiores do nosso estado, né? Rodovia Raposo Tavares, a C. Chateaubriand, BR-153, a Rondon, enfim. Uma série de rodovias que são grandes. O Austin Luiz aqui, por exemplo, do lado de Rio Preto, rodovias duplicadas, né? Rodovias que têm ali um canteiro central longo, e aí a batida de frente é muito mais difícil, né? Porque os veículos trafegam ali distantes um do outro, né? Quem vem na contramão. Já numa rodovia igual essa que a gente está vendo na imagem, é uma rodovia de pista simples, né? Então qualquer deslize ali do motorista, né? De repente ele vai desviar de um animal, ele passa para a pista do lado. É um buraco, passa para a pista do lado, né? Deu um apagão ali, né? Deu uma cochiladinha, vai parar na pista do lado, né? E aí a pancada é certa, e a pancada de frente é uma pancada muito forte. Para você ver a força do impacto, a Lucy observou bem, a carreta tombou, né? A carreta tombou, o cara conseguiu com o carro tombar uma carreta, né? Que pesa aí muitas toneladas. Então a gente vê que o impacto foi muito forte, foi violento, dificilmente quem estava no veículo, no carro menor, sairia vivo desse acidente, Lucy. Infelizmente, Fabiano. E aí, essa carreta que estava carregada, né? Ela acabou tombando ali nessa rodovia. Como eu disse, o motorista, ele não resistiu, o impacto foi muito forte, né? O impacto foi muito grande. Houve aí esse tombamento dessa carreta. O motorista da carreta, ele também teve ferimentos graves, né? Geralmente, quando é carreta com carreta, a gente até entende, né? Às vezes, o motorista sair com ferimentos mais graves, outro com ferimentos mais graves. Mas nesse caso, o motorista, ele teve também ferimentos graves, né? Tamanha foi a gravidade. Infelizmente, a gente já começa aí a operação carnaval com uma morte aqui no Oeste Paulista, né? Infelizmente, vai entrar para a contabilidade aí da polícia, essa morte já registrada na madrugada de hoje aqui no Oeste Paulista. E fica claro aí o nosso pedido, né? A nossa... Para o pessoal que vai pegar a rodovia nesse carnaval, dirigir, dirigir com responsabilidade, viu? Muita responsabilidade. Valeu, viu, Lucie? Obrigado. Tá bom? Final de semana para você. A gente conversa mais na segunda-feira. Lucie Castro, que segue com a gente aí, né? Porque a informação não para. Estaremos aqui ao vivo na segunda, na terça, na quarta e assim por diante. 4 horas...